Oi gurias, tudo bem? Hoje eu vou gravar mais um vlog pra você e hoje é Réveillon, hoje é 31 de dezembro Vocês pediram pra eu gravar, já que eu gravei o meu Natal comigo, vocês pediram pra eu gravar o Réveillon comigo também O ano novo e claro que eu vou gravar pra vocês Agora já é de tarde, eu já tomei banho, ainda não me arrumei, mas ó, já tá tudo aqui, ó Eu vou gravar vídeo de recebidos e comprinhas de final de ano E vou gravar, assim, eu vou me arrumar pro ano novo e aí vou gravar já aproveitando a maquiagem, entendeu? E eu vou gravar pra vocês o meu final de ano, o meu Réveillon, eu vou passar na igreja Esse ano a gente escolheu passar lá, eu acho que vai ser muito legal Ano passado eu também passei na igreja e foi muito especial Então vamos passar lá de novo, eu vou filmar tudo pra vocês e espero que vocês gostem de passar o Réveillon comigo Gurias, eu só queria esclarecer uma coisinha com vocês, que eu já tô pronta, já me maquiei, já tô pronta Tô de pijama ainda, porque eu vou gravar vídeo, né, como falei pra vocês Eu só não gravei o Réveillon, porque eu gravei o do Natal e eu ainda não postei, porque eu tenho muitos vídeos pra postar E amanhã eu vou pra praia e aí eu tenho certeza que vocês vão gostar muito mais dos vídeos que eu vou gravar na praia Gravar vlog e tal, do que vídeos assim, de ser home comigo, dentro de casa e coisas que vocês já estão mais acostumadas Então pra não ter tanto vídeo da mesma coisa, porque eu já vou postar o do Natal, ainda não postei E assim, eu não sei de que ordem que eu vou postar, se esse vlog vai ao ar antes ou depois, entende? Eu não sei de que ordem eu vou postar ainda, mas eu quero postar por ordem de que eu gravei Por exemplo, o do Natal eu quero postar antes desse vlog Então talvez quando vocês assistirem esse vlog, o do Natal eu já esteja no ar, enfim Mas pra não ficar tanta coisa acumulada, assim, dentro de casa, eu prefiro gravar vlogs pra vocês lá na praia Acho que vocês vão gostar muito mais E agora sim eu vou gravar esses recebidos que estão aqui Porque eu viajo amanhã, então eu não vou levar tudo comigo, então eu vou gravar E aí eu vou liberando no canal Espero que tenha dado pra entender mais ou menos essa confusãozinha aí que eu expliquei pra vocês Já gravei vídeo, gurias, gravei os recebidos Agora é só organizar a baguncinha Gravei com essa blusinha azul aqui mesmo Troquei o batom, coloquei um mais clarinho um pouco, o outro tava muito escuro E aí vou me arrumar, já são 8 da noite e vou me arrumar Porque aí por 9 horas a gente vai pra igreja, vai ter culto da virada às 10 E aí depois festa Estou pronta! Deixa eu mostrar por aqui que a luz é mais clara Olha só o look dela, o vestidinho Um colarzão E a make que eu fiz, deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor pra vocês Não sei se dá pra ver Tô pronta, gurias, olha a maderna disso aqui, Jesus Tá bom, outro dia a gente se arruma, né? Tô pronta Já são quase 9 horas da noite, que é o horário que eu combinei de ir lá com o pessoal E aí vambora então, né? Comemorar esse novo ano que vai chegar Tô com uma rasteirinha porque vai ser festa do Havaí Então tô com uma rasteirinha mesmo, esse vestidinho Olha atrás desse vestido Ele é maravilhoso Lindo demais, demais, demais da conta E é isso, estou prontíssima E que venha 2017 Cheguei na igreja, gurias Aqui vai ter uma mesa de frutas Agora não tá pronta ainda E aí E aí E aí E aí E aí Música 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 E eu termino esse vlog aqui em casa 4 horas da manhã, eu cheguei em casa, meu acho que fazia muito tempo que eu não chegava em casa essa hora, viu? Muito tempo mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado de aproveitar comigo o meu réveillon, meu final de ano, eu amei, foi muito divertido, eu adoro passar com o pessoal da igreja, são uma família pra mim, então eu espero que vocês tenham gostado também, e não deixa de se inscrever aqui no canal, não deixa de curtir o vídeo e comenta aqui embaixo o que você achou, e também me acompanhe nas redes sociais, que eu vou postar um milhão de fotos pra vocês lá. Um super beijo, um super beijo e até o próximo vídeo. Música 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 Música